Saudações transportadoras, Léo Doca na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre a vida em movimento aqui na TV Transporta Brasil. Você já sabe, é o canal que traz vídeos sobre transportes, sobre logística, sobre veículos e tecnologias da mobilidade, todo dia útil aqui no YouTube. E você que transporta o Brasil de verdade, já começa o vídeo deixando aquele joinha que ajuda muito o nosso trabalho. E se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreve aí para receber todas as notificações. É só ativar o sininho e ficar por dentro de tudo o que rola aqui na plataforma Transporta Brasil. Hoje é o dia de a gente fazer aquele nosso tradicional ranking dos 10 caminhões pesados mais vendidos e mais emplacados do Brasil, de acordo com os números da FENABRAVE, que é a Federação das Distribuidoras de Veículos aqui no nosso país. E esse ranking que está atualizado entre 1º de janeiro e 31 de maio de 2023, com os números acumulados do ano, traz algumas novidades. Os caminhões Euro 6 estão começando a aparecer. E você vai conferir aqui na oitava posição uma novidade, que é o Scania Super 460R. Então, curte aí o vídeo e não perde nenhum detalhe do nosso ranking aqui na TV Transporta Brasil. Vamos lá! Já estamos aqui no portal Transporta Brasil. Vamos acessar aqui a notícia de hoje, com o ranking completo. E vamos começar aqui pelo final, do menos emplacado para o mais emplacado no mês. Começamos aqui em décimo lugar, com o Scania R540, com 574 unidades emplacadas. E vamos lembrar que esse modelo aqui ainda é da geração Euro 5. Ele é o Scania Nova Geração, lançado lá em 2018, com motor XPI, mas que ainda é da família Euro 5. Vamos lembrar que a Scania acabou de lançar dois novos modelos para o mercado brasileiro Euro 6. O R450 Euro 6, que não é o Super, e o R540 também, já transformado em Euro 6. Mas esses caminhões vão começar a ser vendidos agora em junho e ainda não entram na lista. Em nono lugar, está aí o Mercedes-Benz Axor 3131, que saiu de linha, né? Também é Euro 5, e vamos lembrar que esse caminhão aqui está sendo utilizado bastante no agronegócio, para a utilização na lavoura como máquina inteligente, um veículo autônomo pela Gruner. E ele foi aí ranqueado esse mês em nono lugar, com 680 unidades emplacadas. Em oitavo lugar, temos uma novidade. Olha aí, apareceu pela primeira vez um caminhão Scania Super. Está aí o modelo 460R, mudou a nomenclatura, né? Agora a letra da cabine vem depois do número, nos modelos do Scania Super. E esse Scania Super 460R teve até agora 787 unidades emplacadas. Vamos lembrar que a Scania realizou já a venda de 4 mil unidades dos caminhões da plataforma Super, da gama Super, que é uma novidade para o mercado brasileiro. Um trem de força completamente novo, que foi lançado na FENATRAN no ano passado, e que já nasceu na era Euro 6. Ele traz aí um motor com injeção de alta pressão, mudanças no comando de válvula, no cabeçote. Tem mudança também na caixa Opticruise, no câmbio automatizado deles. E esse caminhão Super aqui, ele tem um eixo traseiro diferenciado, superdimensionado. E ele traz uma tecnologia no tanque de diesel, que é o FOW, que é o sistema de otimização do tanque de diesel, que ele faz aí um aproveitamento de até 97% do volume de diesel no tanque, para não deixar nenhum desperdício. Tá então, em oitavo lugar. Em sétimo lugar, o Mercedes Benzatego, que é um caminhão Euro 5 também, mas que tem muita utilização no mercado. Ele está aqui na categoria pesado, nesse modelo 2730, com motor de 300 cavalos. E o Atego 2730 aparece aí com 811 unidades emplacadas. Aqui, na foto, é uma versão de cavalinho mecânico, com bastante venda no mercado brasileiro. Em sexto lugar, ainda em Euro 5, o Scania R450, da nova geração, de 2018, que teve 840 unidades emplacadas. A gente manteve aqui essa foto, né, que esse aí foi o primeiro Scania nova geração produzido no Brasil, o R450, essa foto aí de 2018. E é um caminhão que tende aí a sair do mercado, né, porque ele é tecnologia Euro 6, e vai ser substituído pelo Scania Plus R450, já Euro 6. Em quinto lugar, o caminhão inteligente da Mercedes-Benz, que tem painel digital, tem diversas tecnologias. O Mercedes-Benz Actros 2651, que, em sua versão completa, tem aí o sistema ABA 5, que é um sistema de frenagem inteligente, né, frenagem autônoma, que faz aí a leitura de tudo que está à frente dele, avisa o motorista que tem um objeto à sua frente, e se ele não fizer nada, ele freia sozinho. O Actros inovou, sendo o primeiro caminhão a trazer isso como item de série aqui no mercado brasileiro. E ele ficou aí, em quinto lugar, com 850 unidades emplacadas. Em quarto lugar, não dá para saber se são as unidades Euro 6 ou Euro 5, né, mas está aí o Volvo FH 460 cv, com 1.213 unidades emplacadas. Na nova geração que foi lançada no ano passado, o FH 460 traz aí a sétima geração da caixa de câmbio automatizada iShift, um monte de tecnologias, e você conferiu aqui no Transporta Brasil cada detalhe. Ele foi aí uma das estrelas da FENATRAN de 2022. Em terceiro lugar, está aí o DAF XF 480, ainda que a gente manteve a foto com a cor Apple Green, que é esse verde aí especial comemorativo dos 10 anos da DAF no Brasil. E ele aparece aí, em terceiro lugar, com 1.229 unidades emplacadas. Esse caminhão aí que tem motor PACAR de 13 litros e tem transmissão automatizada Traxon. É um produto aí bastante apreciado pelo mercado brasileiro. Em segundo lugar, o outro DAF, o irmão maior do 480, o DAF XF 530 cv, com 1.359 unidades emplacadas. Ele também tem aí o câmbio Traxon, da ZF, e é um caminhão que vem ganhando aí posições nesse ranking, que vem mantendo sua posição de segundo lugar e demonstrando a força da DAF, com seus 10 anos de Brasil, no mercado brasileiro, com esses dois cavalinhos mecânicos sempre aparecendo entre os mais vendidos. Em primeiro lugar, o campeão absoluto de vendas, o Volvo FH 540 cv, com impressionantes 2.490 unidades emplacadas até agora no ano de 2023. E o caminhão aí que traz as mesmas características do 460, um trem de força parecido, mas com motor de 540 cv de potência e um monte de itens de segurança e de eletrônica embarcada para você aí transportar o Brasil com esse veículo que está sendo aí o mais vendido e o preferido dos transportadores. Valeu demais por ter curtido o vídeo com a gente até aqui. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o joinha que ajuda o nosso trampo. E se você quiser ficar mais informado ainda sobre transportes, logística e veículos, é só seguir a gente aqui nas redes sociais do Transporta Brasil. A gente tem o nosso perfil no Instagram e no TikTok, no Facebook também. E se você quiser ficar por dentro das nossas notícias, é só acessar o nosso portal todos os dias aqui no transportabrasil.com.br. Eu sou o Léo Doca e vejo você no próximo vídeo. Até lá! Tchau!